Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma pesquisa de satisfação mostrou que 92% dos passageiros consideram os aeroportos brasileiros bons ou ótimos. Em uma escala de 1 a 5, os viajantes classificaram os terminais em 4,38. A consulta foi feita em 15 aeroportos e 13.649 passageiros participaram. De acordo com o declarado, 58% deles viajam a trabalho, enquanto 30% viajam a lazer. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, foi o que teve a nota mais alta. Em segundo lugar, ficou o terminal Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná. Encomendada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, a pesquisa foi feita entre julho e setembro deste ano. A partir de novembro, os terminais de Goiânia, Belém, Maceió, Vitória e Florianópolis também serão avaliados. Motoristas e infratores vão poder pagar multas de trânsito por meio de cartões de débito ou crédito. Além disso, na opção crédito, o motorista vai também poder parcelar o valor. Desde que tirou a carteira de motorista, há quase 30 anos, Márcia levou duas multas de trânsito. A última foi este ano, e ela teve de pagar à vista. Foi uma multa muito alta, de R$ 800 e poucos reais, que eu tive que pagar à vista, porque eu tinha que emplacar o carro, enfim, e aí eu não tive essa possibilidade de parcelamento da multa. No começo do ano, Cadígia precisou adequar o orçamento para conseguir pagar uma multa de trânsito. Você não está esperando aquilo no seu orçamento, e aí de repente você leva uma multa de um valor tão alto e ter que pagar assim, de uma só vez, é complicado. A partir de agora, se levar uma multa de trânsito, Cadígia e Márcia terão mais opções para quitar a dívida. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito estão autorizados a receber o pagamento de multas com cartão de crédito e débito. A nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito permite ainda o parcelamento das multas. Foi uma proposta do Ministério das Cidades e traz uma adequação dos meios de pagamento de multa a uma das formas mais utilizadas pela sociedade, que é o cartão de crédito. Com isso, a pessoa vai poder utilizar o cartão não só para o pagamento à vista, mas também para o parcelamento do pagamento da multa. Os órgãos de trânsito também estão autorizados a fazer a diferenciação de preço de acordo com a forma de pagamento. Assim, quem pagar à vista pode receber descontos, já quem optar pelo parcelamento pode ter que pagar com juros. Mas a decisão sobre a forma de pagamento está a cargo de cada órgão e pode variar de estado a estado. Para Fábio, poder pagar a multa com cartão de crédito mostra também que o serviço público está se modernizando. Eu acho que o serviço público tem que se enquadrar nisso também. A burocracia, muitas vezes, acaba atrapalhando muito a gente, principalmente quando você trabalha muito e não tem tempo. Então, o cartão de crédito é um grande auxiliar para a gente. Nota fiscal, confiança e crédito. Vantagens da formalização dos negócios. E os pequenos empreendedores brasileiros mostram que têm feito a lição de casa. Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE sobre o perfil dos trabalhadores entre 2012 e 2016 mostrou o crescimento da busca por formalização de atividades. Esta professora de educação física era funcionária de academias desde 2006. Até que no ano passado, percebeu que era hora de abrir um negócio para transformar seus sonhos em realidade. Eu vi que existia uma demanda grande, uma carência desse atendimento. Foi quando eu resolvi abrir meu próprio negócio, ser dona do meu próprio empreendimento. Raquel é uma microempreendedora individual, os chamados MEIs. São pessoas que trabalham por conta própria e têm CNPJ, o que traz uma série de vantagens, como, por exemplo, ter mais facilidade no acesso ao crédito e poder emitir notas fiscais. Por isso, segundo o IBGE, nos últimos anos, pessoas como Raquel estão buscando cada vez mais a formalização das atividades. O campo de atuação dele, a possibilidade de aumento de demanda pelo trabalho dele, aumenta. Este aumento da formalização é um dos destaques da PNAD Contínua, que avaliou as características do mercado de trabalho entre 2012 e 2016. A pesquisa também mostrou que houve aumento do número de trabalhadores em estabelecimentos, que empregam até cinco pessoas. Eram pouco mais de 48% em 2015 e ultrapassaram os 50% em 2016. A análise mostrou que nas cinco grandes regiões, os pequenos negócios tiveram aumento de pessoas ocupadas. Esses pequenos sempre foram importantes, só que, ultimamente, a importância deles tem sido maior ainda. Por conta do processo de dispensa, que foi bastante acentuado no ano de 2015 e 2016, verificado principalmente na indústria e na construção. Os dados também revelaram que, em 2016, o percentual de mulheres trabalhando por conta própria com CNPJ era maior que o de homens. Raquel é parte dessa estatística e explica que a formalização do trabalho garante mais segurança para a sua empresa e seus clientes. Hoje, como eu tenho espaço físico, isso me ajuda muito, porque eu consegui o alvará de funcionamento, então você tem facilidades em abertura de conta, então é muito favorável para mim. Muitas pessoas pedem nota fiscal, querem, precisam da nota fiscal, então o MEI ajuda muito nesse sentido. Após 14 meses seguidos em queda, os investimentos voltaram a reagir, registrando 0,8% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. É o que mostra o indicador de formação bruta de capital fixo do IPEA. Na comparação com julho de 2017, o indicador se manteve praticamente estável. E nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, TV do Governo Federal.